Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo, bom, passando pra atualizar, informações do Internacional, finalmente, dia de Inter, dia de Colorado em campo pelo Campeonato Brasileiro, jogo atrasado contra o Fortaleza. Quero projetar aqui o que teremos no jogo com algumas informações de bastidores que vem do treino que rolou ontem no CT do Parque Gigante. E claro, a repercussão da data FIFA, Enervalência quebrou o jejum, Roche tem atuação brilhante e Borré, vou te contar uma coisa, depois da vinheta. Tudo bem, gente, vamos trocar uma ideia então neste vídeo que tem o apoio da Zappay, aplicativo onde você paga o seu licenciamento de forma parcelada, pra ficar em dia com o teu veículo, rodar tranquilo, sem risco de busca e apreensão, né, pessoal que vai postergando e tal, lá tu paga parcelado, ajeita isso, quita essa dívida e ainda tem o cupom COLAR20 que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. É muito fácil, é muito prático e é lá na Zappay. Só baixar de forma gratuita o ABB que tá disponível aqui na descrição do vídeo. Turma, quero começar falando justamente sobre o jogo de hoje à noite, afinal, 7h30 a bola rola no estádio Beira Rio, pra Internacional e Fortaleza, maratona do Voz do Gigante abrindo 5h30, vou estar no pátio do Beira Rio, dando aquela circulada, conversando com vocês, trocando uma ideia, afinal, um jogo importantíssimo pro Colorado, um daqueles jogos atrasados em virtude das enchentes no Rio Grande do Sul. O jogo é tão importante, gente, e vale pros dois, tá, porque o Fortaleza, neste momento, tem 48 pontos. Se ganhar a partida, vai a 51 e ultrapassa o Botafogo, que é o líder do campeonato. Então, o Fortaleza depende apenas das próprias forças pra ser líder do campeonato brasileiro. O Inter, gente, é décimo colocado, tem 32 pontos, mas ainda tem três jogos a menos. Hoje faz mais um e ainda vão ficar dois pendentes, um contra o Bragantino lá em Bragança e contra o Flamengo no estádio Beira Rio. Jogo ainda sem data marcada, o Bragantino joga contra o Inter dia 25. Se o Inter vencer, o Inter vai a 35 e ultrapassa, sem precisar de outros resultados paralelos, o Atlético Mineiro e o Vasco. O Inter ficaria na oitava colocação com 35 pontos. Somente 6, 7, 8, 9, 4 pontos atrás do Bahia, que é o sétimo colocado. E a gente está projetando aqui um possível G7, um possível G8 de campeonato brasileiro. Então, o Inter ficaria ali no bolo. Lembrando que depois do Fortaleza, o Inter joga contra o Cuiabá dentro do Beira Rio na próxima segunda-feira. Então, sim, são dois jogos em casa pro Inter tentar mudar o seu campeonato. Deixar de ser um campeonato de meio de tabela e, às vezes, de 45 pontos, pra ser um campeonato de, quem sabe, uma pré-libertadores, já que o Flamengo, o quarto colocado, tem 44. Mas, como eu disse, podemos ter G6. Então, pode ser que o alvo seja o São Paulo, que tem 41. O Inter iria 35. Vencendo o Cuiabá, iria 38. Então, as coisas começam a mudar de figura, mas depende de uma vitória hoje. Time muito desfalcado. Estou apostando na seguinte escalação. Com o Antônio no gol, Bruno Gomes ou o Natan. Acho que vai o Bruno Gomes lá do direito. Rojel, Vitão e Bernabéi. Fernando, Thiago Maia e Bruno Tabata. Alain Patrick, Gabriel Carvalho e o Lucas Alário. Lembrando, tá? Existe uma possibilidade remota ainda do Inter ter dois jogadores. O Brian Aguirre, e aí jogaria do lado direito. E o Wanderson, que, inclusive, no último treino, apareceu nas imagens. Ali do Rachão, os jogadores fazem um trabalho mais leve e tal. O Wanderson apareceu atuando nesse treino de chuteira. E isso dá um indicativo de que pode vir a ser relacionado para o jogo. Não saiu a lista, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse conteúdo aqui no canal. O Fortaleza, gente, também, como eu disse, chega com essa possibilidade de liderar o campeonato. Não vai ter o Cardona, que está suspenso, e nem o Bruno Pacheco, que está lesionado. E ainda tem alguns jogadores que foram convocados na data FIFA. O provável time do Voivoda tem o João Ricardo no gol. Tinga, Brites, Tite, Exinter e o Felipe Jonathan. Hércules, Lucas Sash e Tomás Pochettino. Esse joga uma bola redondinha. Pikachu e Brano Lopes. E na frente, o sempre perigoso, Lucero. Então, esta é a nominata aí do Fortaleza para encarar o Inter Nacional. Tá bom? Então, jogo para a gente acompanhar e estou confiante numa vitória do Inter. Acho que o Inter tem condições, mesmo com esse monte de desfalque, conseguir se impor dentro do Beira Rio. Conseguir uma grande vitória no jogo que se avizinha, muito difícil. Quero falar também, gente, sobre a data FIFA. Final finalmente terminou, né? Pelo menos esta penúltima data FIFA da temporada. E ela trouxe uma ótima notícia para o torcedor colorado. Afinal, o Equador venceu o Peru por 1x0 e com isso, gente, ele desencantou Ener Valencia. Acabou marcando o seu gol, né? Um belo gol de cabeça, né? Num cruzamento que veio do lado direito. Ele de peixinho acabou se jogando na bola e venceu o goleiro peruano para fazer 1x0. Um resultado que foi importantíssimo, né? Eliminatórias aqui. Deixa eu pegar para vocês. Porque com esse resultado, o Equador, por exemplo, subiu para a quarta colocação. Ultrapassou, inclusive, o Brasil. E é bom lembrar, né? Que o Equador, nesta eliminatória, começou com menos 3 pontos. Por conta de uma irregularidade numa inscrição de um jogador. Então, 11 pontos o Equador. Argentina líder tem 18. Colômbia 16. Uruguai 15. E o Brasil o quinto com 10. Mas fica o registro desse gol do Valencia pela felicidade que ele estava depois do gol. Dá para ver que estava sorridente, mais leve. Foi ovacionado pelo estádio Casablanca, lá em Quito. Então, quem sabe tenha sido o empurrão que faltava para que ele consiga retomar o futebol que a gente sabe que ele tem. Então, esta foi a grande notícia do Inter na data FIFA. O Valencia retomando o caminho do gol. Quebrou um jejum que já durava 10 partidas entre jogos. Envolvendo o Internacional e a seleção do Equador. Outra grande notícia foi Sérgio Rocher. Foi o capitão da seleção uruguaia no empate contra a Venezuela em 0x0. E ele foi o grande destaque do jogo. Fechou o gol. A Venezuela foi melhor que o Uruguai. E ele acabou sendo uma peça importantíssima aí da Celeste. Para arrancar esse ponto. E, como eu disse, permanecer na terceira colocação das eliminatórias sul-americanas. O lado negativo da data FIFA foi Rafael Borré. Que, justamente, é o titular do ataque do Internacional. Foi convocado pela seleção da Colômbia. Mas não entrou em campo em nenhum minuto. Nem no empate contra o Peru, por 1x1 jogando lá em Lima. E nem na vitória colombiana por 2x1 em Barranquilha contra a Argentina. Ele não saiu do banco de reservas. Então, não precisa nem ter ido. O Borré, claro que a gente sabe que é importante para o jogador. Está no contexto da seleção. Está defendendo as cores do país. Só que, para nós, faz uma falta tremenda. E que uma galera perguntou, né? Pô, não daria para fretar um voo. Como ele não jogou e tal, para ele vir para cá. É que, na verdade, o aeroporto Salgado Filho está fechado, né? Então, vai fretar um voo para São Paulo, para Florianópolis. Que são voos internacionais. Que recebem voos internacionais. E aí, teria que fazer o deslocamento de qualquer forma, né? De Florianópolis para Canoas. Ou terrestre até Porto Alegre. Vai chegar desgastado. Então, acredito que estes jogadores que atuaram na data FIFA, somente, né? A disposição contra o Cuiabá na segunda-feira, como eu disse, pelo Campeonato Brasileiro. E hoje a gente vai, né? Com aquela formação que eu citei para vocês. Está certo? Não esquece de passar na kto.com. Dá o teu palpite lá no jogo do Internacional contra a equipe do Fortaleza. Estou apostando hoje, gente. Um 2x1 para o Inter. Acho que o Inter ganha, mas sofre gol, tá? O Fortaleza é um time muito perigoso. Então, estou apostando neste placar. Para quem quiser palpitar, estou dando uma olhada aqui. Ode do Inter, 1.96. O empate, 3.25. E o Fortaleza pagando 4.20. São as odds aí. E tem um odão, né? Que é para o Gabriel Carvalho dar uma assistência pagando 4.38. Ode altíssimo aí para o nosso cria do celeiro brilhar hoje à noite. Tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!